Vamos lá continuar nossa treta com o Nagash. Que bom que a gente já tira povoados que ta rindo de capacidade de captamento deles. Sim, eu vou em seu coração. Deixa eu vir para cá para subjulgar o Astragote, né? Se der, deve ter que ter um só Goblin. Só Goblin. Você pode cercar aqui para mim. Vem! 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 Faz o primeiro cerco aí para tentar não perder as tropas, né? Que é a resolução automática que é nos matar. Vem! Vamos atacar desse canto aqui. Vem! Senhor do Caos! Vem! Vem! Vamos lá para o portão que não tem arqueiro nem nada. Vem! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou pegar aqui para vocês Podem entregar vocês A guerra, a presença de Deus Acho que vou subir uns escolhidos de corda para limpar essa muralha rápido E aí Matheus, boa noite E aí E aí E aí E aí E aí Aquele mod que você mandou lá é o mesmo que faz o mod de batalha de crema aberta A mesma galera pelo que eu estava vendo E aí 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 Atenção! O espelho está caído! Ramos e o bloco! Os coelhos estão apanhando que nem a condenada que desmorgados. Atenção! Meu Deus, meu grupo está muito lagado! Nossa Senhora! Tem ficado pior cada vez que eu avanço mais na capa! Tem ficado pior cada vez que avanço mais na capa! Atenção! Atenção! Superbido! Atenção! Atenção! A CIDADE NO BRASIL 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 Mano do Tão! Unbranado! Chaos! Sensação! Lorde do Chaos! A CIDADE NO BRASIL Vou jogar a flecha agora 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 Com essa força de força Iman Prince Seize a sparkle Harness devastation Raperna Giz Off Destruction воia O que é isso? O que é isso? Acesse os fogos de raiz! Acesse os fogos de raiz! Acesse os fogos de raiz! Bom, agora vemos! Doors of Khorne 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 Chaos Always reveals Death bringer Meaningless Estou chegando aqui em Hoth Foi uma caminhada difícil Mas Estou chegando Só mais duas cidades aqui, três cidades e Gipon inteira caiu Prince Eu prefiro Chaos Incarno Você tem que descansar um pouquinho ainda Amiguinho Que você é que está segurando os vassalos aqui A dor e a morte Prince O Juro O mundo Vai se desculpar A fortaleza vermelha Vem os vassalos, Prince Dêmon, Prince Ascended Vem para cá Vem para cá Quem está O meu host Eu decido o seu objetivo Eterno Blasfêmia Vem para cá Vem para cá Death bringer Vamos ver Vamos ver que o tamanho está aliado enquanto isso Vamos ver que o tamanho está aliado enquanto isso É você Você pode subir para cá porque tem o deserto desse cara aqui Você está pronto Vamos ver Vamos embora Tem algum nome para esse carinha aqui Salomão Um rei Do caos Belacor Vamos colocar aqui Esse negócio é para o Harald Minha nefrata ela ainda conseguiu correr com o deserto que ela tinha O que é esse cara aqui? Isso é impudência Eu vou ter que voltar a pegar esse cara? Sério Tem que voltar a pegar esse cara? Sério Tem que voltar que senão esse cara vai pegar um monte de cidade do meu vassal Estão Comenta E Ainda Que Se O que Existe O que Existe O que 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 Flash normal Dois de Nergo já foi Mais dois de Nergo A gente pode até colocar Horóis Glorificadas naquele exército ali de cima Vai caber dois, quatro de cada deus E dois Horóis Glorificadas Agora é o meu tempo Agora, o Slotter começa Forro O Slotter começa Tem Mordida Venenosa Duas Mordidas Venenosas Não sei lá Mais um Bereberos o enganador Um Esse rapaz é simpático aqui Minhas orações estão respondidas Minhas orações estão respondidas Minhas orações estão respondidas Quando começam aparecendo um monte de poros Que se espalham roxo em sua pele É questão de minutos até que essas feridas Apodreçam Exilando o cheiro da morte Agora Agora, em diante Uma carne apodrecida Está pelo seu corpo exposta A áreas apodrecidas embaixo dela Trazendo consigo Uma suave molhada E molhada Enxame de moscas Vindo ao menos Vindo ao menos 10% E habilidade de enxame de moscas Ascender! Há apenas uma guerra Há apenas uma guerra Já coloquei os dois heróis que eu queria Esse dinheiro Esse dinheiro Dá pra com certeza construir um daqueles negócios de Resistência feitiço Só precisa achar onde Esse daqui Aqui Aqui eu vou guardar Que aí no próximo turno eu posso fazer outro Pior que demora pra construir Aí seguimos em 16% Um 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 Um, 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 um... Um, um... Um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 um... 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 Um, 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 um... Um, um, um... Um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 no voltar dos mortos, eu posso atacar ele porque ele que veio para cima Não vai dar para ele fugir porque eu queixo né e e eu que porque eu Vamos ver ele tem um escolhido que apanha mais que um salteador Olha, está só! Vamos lá! Sí, os rompe! É isso que eles estão! Sim. Sim! Descubra eles! Sim, sim. Nossa, meu ombro tá doendo pra caralho. Nossa, fui treinar ombro hoje, velho. Treino novo, nossa. Que sofrimento, cara. Puxei muito ferro hoje, amigo. Muito mesmo. E aí, tio, você não vai contar pra gente qual é o esquema que você falou que ia fazer essa semana aí, velho? Pra gente torcer por você? Porque agora tem que torcer, né? Você falou que você conseguiu fazer alguma coisa, a gente vai conversar sobre o SSD, então tem que torcer aí, mano. Conte-nos mais sobre o seu plano maligno. Não, eu fico duas horas na academia. Três horas é muito, velho, tá louco. Fico duas horas ainda sem eu enrolar bastante. Ah, pode enrolar aqui. Ah, no caso, Rack é o meu melhor vassalo. Eu falo com tranquilidade, tá? É isso que eu queria de todo o meu vassalo. Que ele fosse agressivo. Só isso. Caraca, o marco é 71 mil, velho. Que isso. Demônio, prince. Sua matança, ela começa logo. Patiência beneficia do caos. Vale, Manxia. É só ano um duro. Passe ruínio a eles. Deixa eu deixar você ficar com a canecola de prata. O tmarco é o meio. Ravagá-los. Vamo lá monstrinhas Vamo lá minha cria do caos, você já bateu no gringor, então acho que o astragote não vai ser nem uma dor de cabeça de você Eu acho que vou entrar por aqui mesmo, porque quando ele vier daqui, esse reforço é bem patético O astragote que está na cidade É, achei que ele estava de reforço Se a gente destrói essas toy aqui, level 3, level 4 Pode ajudar um pouco a gente Depois que a gente entrar, chegar nas arqueiras é fácil Deixa um de vocês em cada toy, evitei muito arqueiro atirando, senão ele vai começar a desacertar Quatrocentos, trezentos e foi Quatrocentos, trezentos e foi Quatrocentos, trezentos e foi Não faça isso Para de a gente sozinho Tá, falta aquela ali Como é que você precisa tirar x1 com o astragote Boa, agora vamos pegar esses operários orcs aqui Vamos liberar todo o poder ilimitado pra mim tá dando a arma Bater bem doido nele O que parece bacamar que senão os bichos não vão deixar fazer nada Esse é um bichinho ignorante O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? o mago do metal é reforço é hora de pegar uns bakar mart pra mim estregote foi sim esses caras fugiram não vou ali pegar aquele arqueiro ali se o portão virar pra gente esse cara vai tomar o 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 os demonologistas estão ansiosos para melhorar os canhões infernais com os esquemas roubados dos humanos velocidade mais 30% para canhões infernais mais 20% de força de projétil habilidade de precisão do falcão salva incessante que pode repor munição e efeito de zap quando tiver contato para toda facção dos canhões muito bônus o exército gigante segue a todo vapor aqui é forte mas demora 16 turn para construir então até ai tudo de boa eu lembro que tinha um cara que estava tentando marcar acho que era já marquei os dois esse aqui não está marcado não não estava a fábrica de príncipes demoníacos o 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 caralho é complicado o 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 como é que eu já olho as guidelines o 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